Sempre procurei, mas nunca encontrei Já encontrou, Jorginho? Estrelinha? Ha! A gente pro outro No que está pensando? Pergunta meu coração Estava sonhando O seu pranto me despertou Estou na tristeza O silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo pranto que já rolou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Por que sofrer sem teu amor? Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela Que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Deus me livre de fofoca, hein? Rolo e convulsão brava Eu não guardo nem dinheiro com os mais fofocas Então os tumblês de rico e pesado, hein? É louco Essa é muito boa Essa vocês lembram Você vai rir Quando eu pedir Pra me fazer Mais um favor Deixa eu sonhar Acreditar Mais uma vez Um grande amor Mente que eu finge o que acredito no seu coração Conta uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou Um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Faça o seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida Vocês, que ainda bem, bem, bem Só um beijo, diz Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso E uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Quem gostou pra barulho? Vamos, vamos